Olá pessoal, bom dia! Hoje a gente vai começar a segunda aula, o módulo de mioma, é o segundo dia dos três da endoscopia ginecológica. Eu vou tentar fazer hoje de novo, da mesma forma que a gente fez semana passada. Eu tentei focar, eu peguei uma aula já de mioma que eu tinha e tentei adaptar para o ginecologista geral. Acho que isso é uma coisa que facilita para vocês. A gente muda um pouquinho o foco, não fica aquele negócio daquela aula sacau de super especialidade, ficar mostrando mil técnicas cirúrgicas. Na verdade, acho que o importante para vocês é vocês entenderem o que é o mioma submucoso, as queixas, e como que você vai orientar seu paciente a tratar, porque provavelmente a maioria de vocês não será esteroscopista. Então, acho que essa aqui é a sacada. Então, eu vou passar alguns fatos importantes, alguns detalhes importantes do mioma, para se você for um ginecologista geral e você receber um relatório de um esteroscopista, ou mais importante ainda, se você for um ultrassonografista e você receber um pedido de um esteroscopista para avaliar uma cavidade, que detalhes que você precisa dar para o seu colega para ele poder avaliar o tratamento cirúrgico dessa paciente. A miomectomia, eu vou falar alguns detalhes também, por causa da necessidade. A miomectomia é um pouco diferente da polipectomia na esteroscopia. A esteroscopia para a polipectomia é muito mais simples, porque o pólipo, em todos os casos, é superficial, ele não ultrapassa a camada basal. Então, é fácil de você cortar, você vai lá, passa a tua gilete e corta fora. Só vai atrapalhar um pouco se você aprofundar um pouco mais, diferente do mioma. No mioma, em vários casos, ele vai estar penetrando o miomectomia. Então, a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado na cirurgia. É uma cirurgia que eu gosto bastante, é uma cirurgia que é um pouco mais desafiadora, exige paciência, exige técnica, exige um pouco de cabelo branco para fazer. Então, a gente comenta um pouquinho disso, mas a gente vai focar mais, acho que, na parte clínica. O mioma é o tumor benigno mais frequente no aparelho genital feminino. Os sintomas dele, quem assistiu a outra aula, viu que é exatamente a mesma coisa. Sangramento, infertilidade e também abortamento de repetição. Esse é o único detalhe que muda um pouquinho do pólipo, porque, geralmente, o pólipo já atrapalha mais a implantação do que causa abortamento de repetição, enquanto que o mioma atrapalha tanto a implantação quanto o aborto de repetição. E qual que é o papel do ginecologista de infertilíota? Avaliar os sintomas, exame de imagem, para aí sim indicar a esteroscopia. Então, quer dizer, a paciente só vai realizar algum tratamento se ela tiver alguma alteração de sintoma, se tiver um sangramento aumentado, para poder fazer o tratamento cirúrgico. Agora, vamos falar a partir da descrição. A parte da descrição é importante não só para o esteroscopista, mas também é importante para o ginecologista. Por quê? Porque um vai ter que descrever, vai passar as informações, enquanto que o outro vai receber, vai tentar entender, dentro da informação descrita, o que vai acontecer, como é que ele faz, como é que ele age. Então, assim, da mesma forma que o pólipo, para o mioma, é muito importante a gente dar a localização, o tamanho e a base, que é a invasão miometrial. É igualzinho o pólipo. Para a gente poder ter ideia da nossa capacidade de tratamento, em quantas vezes a gente vai fazer o tratamento, se vai fazer um procedimento único ou não, se a gente vai fazer realmente esteroscopia ou a gente vai abordar de outra forma. A localização, você vai falar se é fúndico, se está na parede lateral, anterior, posterior. Sempre lembrando que a gente na parede posterior, ele é muito mais fácil de ser recicado. O tamanho dele, ele é muito importante também para a gente, para saber se dá para fazer em um tempo só, em uma cirurgia só, se vai ser necessário um segundo tempo cirúrgico. E a base é uma coisa que vai alterar bastante a nossa indicação cirúrgica. Geralmente, o mioma G0, ele é o mioma mais fácil de ser tratado. A gente parece que tem um G0 aqui em cima, eu vou mostrar outros exemplos depois. Mas ele é aquele mioma que parece até um pólipo pediculado, ele tem um pedículo curto, então ele está inteirinho na cavidade endometrial, então ele é fácil de ser recicável. Enquanto que, por exemplo, o G2, que também vou comentar um pouquinho mais, ele está muito penetrando no miômetro. Isso vai dificultar mais. Então, tendo pelo menos esses três dados que a gente falou, o colega tem ideia da possibilidade de tratamento ou não. A vascularização é um detalhe que não é crucial no seu detalhe, mas se por acaso o colega colocasse, olha, tem grandes vascularizações e tal, por que é importante? Porque pode dificultar um pouquinho o tratamento cirúrgico, pode ser que sangre um pouco mais. Tem vaso grande? Além de sangrar mais, pode ser que absorva um pouco mais de líquido e dificulte o tratamento, porque quando absorve líquido, ele reduz o nosso tempo hábio cirúrgico. E a consistência também é importante saber para saber se, por exemplo, é o mioma degenerado, ou às vezes a gente pode até ficar na dúvida se o mioma é um pólipo. Então, esse primeiro caso aqui de cima, só pela foto, eu não daria um diagnóstico com certeza que é o mioma. Eu posso falar, olha, tem aspecto miomatoso, mas aí eu não posso chegar e falar, olha, é mioma. Certeza, pode dificultar. E a consistência, às vezes, pode ajudar um pouquinho também. Esse detalhe aqui, ele é fundamental para o nosso tratamento cirúrgico. Ele já diminuiu muito a importância dele, no passar do tempo, pela questão da massagem miometrial. Tem alguns trabalhos que já mostram, a gente já faz isso, de que com o andamento da cirurgia, o mioma submucoso, com invasão miometrial, ele vai ser empurrado em direção à cavidade endometrial. Mas, mesmo assim, é muito importante a gente saber a distância do mioma da serosa. Então, quando você pega, então, lá no ambulatório com a gente, a gente fala, olha, vai ter um mioma submucoso, vamos pedir o manto. O que é o manto? Endometrio, mioma, e aqui a serosa. Isso aqui é o manto externo, que é a distância do mioma até a serosa. E, por curiosidade também, quando alguém fala assim, ah, o que é o manto interno? Isso é para avaliação dos miomas que a gente vai operar pela laparoscopia ou laparotomia, que aí vai ser a distância do mioma até o endometrio. Também funciona um pouquinho para a gente ir para a esteroscopia, tem alguns casos de miomas intramurais que a gente consegue tratar também aqui pela esteroscopia. Isso aí é um pouquinho já mais avançado, mas a gente abre um pouco o endometrio, procura esse mioma guiado por um ultrassom prévio e faz ele brotar, pular para dentro da cavidade. Essa avaliação do manto pode ser feita por ultrassom ou por ressonância magnética. Por isso que é muito importante para você que vai fazer ultrassom, a hora que você visualizar um mioma que está dentro da cavidade endometrial, está beirando a cavidade endometrial, por favor, coloca o dado da distância da serosa. Isso muda a conduta cirúrgica. A distância da serosa, a distância de quanto que pode ser feita a cirurgia varia demais de serviço para serviço, da experiência da pessoa e de como é que foi feito. Já se falou em 10 milímetros, não é um centímetro que a distância é mínima. Já se fala também em 5 milímetros a distância da serosa até o mioma. Porém, com a história da massagem miometrial, de que foi visto que esse espaço, conforme o mioma for brotando para a cavidade, ele vai aumentando, meio que caiu por terra essa questão de distância mínima segura para a esteroscopia. Vamos falar um pouquinho agora sobre as classificações. Existem três classificações diferentes. Tem a classificação de ESG, a classificação do FIGO, internacional, e tem uma classificação de LASMAR. Como é que se baseia a classificação ESG? Que a FIGO acabou pegando para a frente depois alguma coisa parecida e só ampliou. que ESG é só para a parte esteroscópica, enquanto que a FIGO fez para todos os miomas intracavitais. Todo mioma que ele beira a cavidade, ele encosta aqui no endométrio, é um G0. Então, aqui tem um esqueminha bem facinho, bem legal, e o nosso mioma é exemplo aqui do lado. O G1 é um mioma que ele tem a penetração miometrial. Ele forma um ângulo agudo aqui no miométrio. Como aqui, por exemplo, está formando um ângulo agudo. Esse aqui é um mioma G1. É um mioma fácil de ser operado, porque ele tem pouca penetração miometrial, e o interessante dessas classificações é nos ajudar ao tratamento, à indicação, e também para a gente evitar de ficar cavando muito no miométrio. Quanto mais a gente resseca o miométrio, quanto mais a gente corta, mais sangra a cirurgia, mais infunde sorco. Lembrando que os vasos estão localizados no miométrio, por isso que a gente não pode cortar. Além de que, lesou o miométrio, piora a cicatrização, aumenta o número de sinequia, e aumenta a exposição de vaso também. E aqui, por último, o G2, que é um mioma que, na verdade, ele está mais miometrial do que endometrial, e ele forma um ângulo agudo, obtuso, agora me peguei aqui, acho que é, um ângulo maior de 90 graus em referência ao endometrio. Isso aqui é importante na esteroscopia para a gente dar, então, a conduta para a paciente. Classificação de LASMAR, ele envolve mais características, ele envolve tamanho, penetração, base, terça e parede lateral. Para cada questão dela, ele dá um ponto para essa paciente, ou dá zero ponto, dois pontos, no final você soma tudo e tem uma ideia de conduta. Eu, pessoalmente, eu não gosto, eu não uso esse tipo de classificação, porque o tipo de conduta vai variar em várias coisas, principalmente, tipo de material que eu tenho disponível, eu tenho disponível morcelador, aparelho com energia bipolar, ou som monopolar, vai variar a conduta. técnica do cirurgião, se o cirurgião tiver uma técnica adequada, tiver paciência, tiver experiência, aumenta a chance de fazer um tratamento de miomas maiores, ou com penetrações maiores. E tem também a paciente de ter, paciente muda também muito na questão do tratamento, porque tem pacientes que acabam absorvendo mais soro, tem pacientes que o mioma tem mais vaso, e o tempo da cirurgia reduz. a miomectomia é uma cirurgia que ela depende de tempo, é uma cirurgia que ela depende de paciência, que às vezes ela pode demorar um pouquinho mais, e isso vai variar. Então, a única coisa que eu não gosto dessa classificação é por isso, é que ela me dá uma conduta. Se é, eu não lembro agora, mas não sei quantos pontos, conduta é cirúrgica, se não, junta com outro produto, e por último, é melhor fazer outra via. Não uso por causa desse motivo. E a classificação FIGO, eu acho que é excelente, acho que ela, na verdade, ela complementa a classificação internacional do ESG, em que ela coloca não só os miomas aqui intracavitários, mas ela classifica todos os miomas possíveis que a gente pode ter na cavidade. tá? Então, para decorar é bem facinho também, para a gente, é 0,1 e 2, não tem muito o que inventar um pouco mais, 0 é aquele pedicoladinho, 1 é o que invade o miometro menos de 50%, mais de 50% é o 2, com um detalhe que tem o intramural, que ele encosta no endometro. Esse é um mioma que é legal da gente fazer no tratamento esteroscópico, porque ao contrário da laparoscopia, ao contrário da laparotomia, a gente não lesa a fibra muscular. Então, toda vez que vocês tiverem a opção de fazer o esteroscópico ou laparotômico ou laparoscópico, o esteroscópico é melhor, mesmo que você faça em um, dois ou três tempos. Por quê? Porque se você fizer a técnica adequada, você não lesa o miometro. Isso quer dizer o quê para vocês, amiguinhos obstetras? Você mantém a via de parto baixa ainda possível para essa paciente. Aí você fala, mas a minha paciente quer cesárea. A via de parto normal para essa paciente é uma possibilidade. E a via de parto cesárea é obrigada para as pacientes pós-miomectomia laparotômica laparoscópica porque existe um risco de uma rotura uterina se essa paciente está em trabalho de parto. Então, se for possível preservar essa parede, façam pela esteroscopia. Eu não sei se eu coloquei o vídeo aqui de intramural, mas se não, eu tenho esse vidinho aí no Instagram, no YouTube, depois vocês podem ver que é bem legal essa cirurgia. Tratamento ambulatorial. Não existe direito um tratamento clínico para mioma ambulatorial. Geralmente, a gente trata os sintomas do mioma. O tratamento do mioma é cirúrgico, vai pegar o mioma e tirar a mioma do útero. Então, temos aqui a progesterona. A gente pode tentar atrofiar esse endométrio e fazer com que esse endométrio não sangre mais. E só lembrando, tratamento para paciente ambulatorial cirúrgico, vou reforçar aqui, só para paciente sintomática. Pega aquela moça de 30 anos que não quer ter filho ou que já teve filho ou que tem um baita de um mioma intracavitário. Não sangra, está feliz da vida? Não tem por que ficar fazendo tratamento para essa paciente. Mioma é uma doença benigna. Ela não vira câncer. Pode crescer? Pode. Pode diminuir o mioma? Pode. Pode ficar igual? Pode. Vai tratar se ela tiver sintoma. então só profilático não é para tratar. Escutem a paciente. Isso aí é uma coisa que cada vez mais a gente está fazendo. Escutar a paciente, pedir opinião para a paciente, a gente compartilhar com a paciente o tratamento dela. O anticoncepcional, o anti-inflamatório pode utilizar-se também. Gioente é para algo mais crônico. O anticoncepcional hormonal-oral combinado ele geralmente é melhor do que só a progesterona pelos outros efeitos que tem junto. Acetato de gocerelina eu pessoalmente não gosto de utilizar. É uma possibilidade boa para redução. Eu não gosto se você for pensar em fazer uma miomectomia depois. Seja laparotômica, laparoscópica e principalmente esteroscópico. Por quê? o acetato de gocerelina você perde geralmente a consistência desse mioma. E vocês vão perceber que a consistência do mioma para o tratamento cirúrgico é fundamental porque eu consigo diferenciar o que é mioma e o que é miometro. Na esteroscopia eu uso essas forças diferentes do miometro que ele é muito o músculo ele é mais elástico então ele empurra não sei se vocês já viram nem sei se é mais comum mas existe um travesseiro chamado da NASA que é um travesseiro que ele é mole se encosta a cabeça ele se molda se tira a cabeça ele vai voltando devagar o miometro é exatamente igual o travesseiro da NASA ele quando não tem a cabeça fazendo força ele empurra para fora então a hora que você abre a cápsula do mioma e você tira essa força essa contra-força que está fazendo a força do travesseiro da NASA que é o miometro ele vai empurrando o mioma para fora a partir do momento que você usa o acetato de gocerilino ele perde essa consistência dura então ele fica uma consistência amolecida cruzada igual ao do miometro então você perde essa facilidade de ser empurrado para fora e o lipristal é uma medicação o ex-meu nome comercial dele é uma medicação que não deu nem tempo de chegar no Brasil a Anvisa de vez em quando escreve certo por linhas tortas aí demorou para colocar no mercado e acabou tendo complicação em algumas pacientes e tiraram do mercado então era se não me engano acho que era uma progesterona não sei preciso depois dar uma lidinha acabei não vendo e que ele tinha uma melhora era usado por três meses ele reduzia muito o tamanho do mioma sem perder essa consistência e era feito para um momento pré-operatório bastante gente utilizou deu bem e por causa de insuficiência simpática grave acabaram cortando ele do mercado é uma pena espero que apareça algum medicamento em breve que ajude a gente um pouco tratamento só vou comentar algumas coisas eu preciso dar uma levantada na literatura só que eu tive algumas experiências ruins e alguns colegas principalmente infertilhotas me deram algumas recomendações primeira coisa tratamento fora da parte esteroscópica vou falar primeiro de embolia embolização a embolização não é um tratamento recomendado pelos infertilhotas por quê? porque ele dá algumas complicações e eu vou até algumas que já passaram comigo primeira já vi em literatura ele dá mais sineque intracavitária do que esteroscopia então é bem complicado tem bastante pacientes inclusive com asherma é significativa a diferença de quando faz com embolização segundo atrapalha vascularização também ovariana então pode atrapalhar para infertilhotas se estiver fazendo tratamento ou para paciente pode atrapalhar na ovulação então não é legal e terceiro se por acaso esse mioma ele não sair da cavidade endometrial ele pode ou ficar com essa consistência pior ou ainda ele pode calcificar e ficar tão duro que não conseguir ressecar estou com uma paciente que estou fazendo a terceira esteroscopia dela para conseguir tirar o mioma porque o aparelho não corta a alça tem que ter alça monopolar alça bipolar e essa alça na hora que ela bate no mioma ela simplesmente não corta é como se fosse um pedaço de pedra ela bate e não vai e eu estou tentando soltar o mioma pela lateral e puxar com uma pinça o mioma menor dela eu consegui peguei o inter arranquei ele saiu inteirinho duro para caramba com o bisturi ele foi cortado com dificuldade e agora está faltando um que está quase solto para tentar soltar então assim embolização é uma coisa que eu não recomendo e os colegas que me indicam pacientes quando eu pergunto também não recomendo tratamento ambulatorial não é algo tão rotineiro deixa eu voltar esse slide aqui é super legal em que está certinho para a gente então por exemplo esse mioma que é o mioma G0 está na boca da botija que poxa fantástico e pequenininho cortamos toda a base com a tesoura paciente melhorou sangramento depois tem uma história curiosa dessa paciente esse vídeo está disponível no youtube a gente fez um curso por sinal eu não lembro agora se foi eu que fiz ou se foi um aluno que estava fazendo junto é bem tranquilo o procedimento e esse mioma não saiu não tem necessidade sempre de você tirar o material se por acaso não tiver um risco neoplásico maligno pode deixar o mioma lá dentro tem trabalho já um trabalho que por sinal é do Sérgio que é do esteróscope newsletter também em que eles fazem isso com laser eles soltam miomas grandes deixam dentro da cavidade porque ele vai necrosando e depois a paciente solta você só não vai fazer isso se você está lá um pólipo todo cheio de formação suspeita malignidade não vai tirar esses casos são possíveis essa paciente ela manteve contato comigo porque ela era de Fortaleza e ela falou que melhorou o sangramento ela nem percebeu que saiu o mioma deve ter saído não sei mas assim resolvido o problema da paciente no sistema ambulatorial vocês veem que eu bato muito eu fico falando muito de parte ambulatorial porque realmente é possível para quem tiver curiosidade no Instagram eu botei os stories uma sequência de um caso clínico que a gente fez ontem com o Rafael o R4 no centro cirúrgico a gente fez no centro cirúrgico não está fazendo mais no ambulatório mas sem anestesia com a paciente sem sedação e é legal e a gente consegue atingir mais pacientes dessa forma fazer é pronto a paciente faz o procedimento e vai embora para casa tranquilo e a gente pode fazer esse procedimento ambulatorial com tesoura com a ponteira bi ou monopolar infelizmente a gente não tem isso para mostrar para vocês no cachorinha seria um equipamento excelente a gente consegue ampliar a nossa capacidade de resolução de patologias a gente aumenta o tamanho da patologia para tratar no ambulatório a pinça grasping que é essa pinça aqui que a gente acaba utilizando para retirada de tecido e o mini receptoscópio que é outra coisa fantástica que a gente falou semana passada é um receptoscópio de 15 French ele é menorzinho feito para o ambulatorial e para esse tecido aqui para esse mioma era excelente também o único problema do mini receptoscópio além do custo é a técnica ele não é tão simples quanto o receptoscópio maior a paciente está acordada e se você colocar a energia no miométrio da paciente onde tem inervação o paciente vai sentir dor então tem que ter a mão certinha não pode tremer exige bastante treino mas funciona super bem e o tratamento cirúrgico a gente tem na verdade algumas formas esse aqui é uma situação do mioma intramural para fazer esse tipo de ressecção a paciente tem que ter feito um ultrassom excelente a paciente tem que ter um ultrassom a ultrassonografia que descreva exatamente onde que está porque você faz o primeiro corte às cegas então a gente abre e vai soltando esse mioma da parede então foi aberto aqui em cima as cegas identificou e a gente vai fazendo algumas técnicas em cima como o primeiro slice que é o corte depois empurramento a gente entra entre o mioma e a parede de miometrial e vai soltando ele e a massagem uterina que é fazer o que você está com o soro destendendo está empurrando a parede você solta o soro o útero vai fazer isso e vai empurrar o mioma para fora como se fosse uma espinha ou sei lá qualquer outro exemplo que vocês quiserem ele empurra o mioma para fora encheu o soro abriu de novo ele vai fazendo esse movimento de massagem para empurrar o mioma que é duro então por isso que a consistência dele endurecida é importante para a gente por isso que eu não gosto do acetato de gocerilina porque ele deixa o mioma mais amolecido e para isso ele me atrapalha a vida e ele vai empurrando e jogando isso para fora e uma outra possibilidade que é o morcelador o morcelador eu acho que Noutra não tinha visto é o seguinte ele é um tubo com uma janela essa janela ela abre e fecha vai rodando uma lâmina em que vai aspirando o tecido e vai cortando então aumenta muito a chance de tratamento para essa paciente por quê? porque eu não preciso corto aí pego o material e tiro corto pego o material e tiro cada vez que eu tiro eu perco o soro perco o tempo então esse aqui é rapidinho essa colega é uma colega experiente que fez o procedimento estava junto acompanhando aí para mostrar o material e foi a primeira cirurgia dela e assim na hora que ela pegou pegou o jeito poxa foi rapidinho encostar a janela perto da patologia e vai cortando sem grande dificuldade a curva de aprendizado com esse tipo de equipamento ele é muito mais rápido acho que eu fiz poucos cortes o corte foi para mostrar a imagem mais bonita tá então para quem semana passada não conseguiu ver direito o o morcelador ele facilita bastante aumenta também a nossa capacidade resolutiva e para terminar aqui então eu vou focar aqui as partes importantes para vocês então primeira coisa tratamento sempre tratamento é para paciente sintomática quando a gente vai tratar a paciente quando a paciente sangra quando a paciente tem problema de infertilidade e quando a paciente deseja engravidar no futuro e quer antecipar o tratamento para mioma geralmente exige paciência do médico durante o tratamento principalmente se for esteroscopia exige paciência da paciente por quê? porque se a gente for fazer esse procedimento laparotômico laparoscópico ela vai ter que aguardar cerca de um ano até engravidar para o miométrio se reorganizar cicatrizar e reduzir um pouco a chance de ter uma rotura uterina na hora de se entrar em trabalho de parto na hora que expandir muito tá então aprendam bastante procurem bastante seguir pacientes aproveitem quem está no cachorinha principalmente R1 R2 se vocês tiverem curiosidade operou uma paciente com mioma grande conversa com essa paciente pega o contato dela depois de um ano um ano e pouco avalia essa paciente veja se essa paciente por exemplo ficou bem se essa paciente engravidou tá vale a pena vocês seguirem essas pacientes para aprender para a vida avaliação para a operatória manto externo por favor principalmente quem for fazer ultrassom dessa informação não dê aquele laudo feito nas coxas que a galera faz em laboratório e que coloca paciente com múltiplos miomas e o mioma submucoso de 3 centímetros você vai ter que fazer outro exame e se o colega for chato e eu sou chato eu vou pedir complementação desse exame vou colocar faltou informação porque faltou informação desse exame não é problema meu que a paciente fez esse exame baixo custo ou o convênio dela não paga legal eu quero saber essa informação eu preciso disso então eu mando de volta para saber isso e voltou a britadeira aqui espero que não atrapalhe muito cuidados intraoperatórios a miomectomia eu acho que assim é uma curva de aprendizado já um pouquinho já para frente ela exige um pouco mais de técnica exige mão o tempo que a gente tem para fazer esteroscopia é limitado então a pessoa tem que já estar ligada entrou já vai atrás do procedimento para cortar tem que traçar aquela estratégia na cabeça para não ficar perdendo tempo pensando muito durante o procedimento e se possível usar soro fisiológico que me aumenta o tempo cirúrgico então se eu uso soro fisiológico eu preciso ter alça bipolar eu preciso ter o morcelador cuidados com a pressão isso aqui é um pouco mais técnico mas é bom vocês saberem que isso aqui a gente pede em prova para vocês a pressão é importante também evitar a pressão muito grande deixa a pressão geralmente abaixo de 70 ou 80 se precisar aumentar um pouco o mínimo que seja possível para destender a cavidade uterina sempre 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 calcular o balanço hídrico eu sou o chato do balanço hídrico eu fico toda hora contando fico perguntando para a galera quanto que foi porque isso é o que mata a paciente isso é o que pode dar problemas na paciente na esteroscopia a gente tem que prestar atenção não é porque a complicação na esteroscopia é quase nula que eu não vou fazer miomectomia é possível de tratar é super legal de fazer é legal de ensinar até porque tem muito detalhe mas tem que prestar atenção no balanço não dá para comer bola nisso tá então prestem atenção quando vocês entrarem em miomectomia fiquem olhando quanto que entra quanto sai façam a conta perfuração vocês vão ter que tomar um pouco de cuidado também porque o mioma não é superficial não é né o G2 por exemplo ele não é superficial igual ao pólipo tomem cuidado de ficar cavando esse mioma de ficar fazendo slice no mioma que penetra o miométrio além de vocês pôr vaso e sangra mais além de vocês pôr vaso e absorver mais você pode perfurar tá esses miomas G2 eles devem ser mais empurrados e usados energia mecânica do que cortados usa energia mecânica massagem para jogar jogar o mioma para a cavidade e assim ressecar e por último cuidado pós-operatório é toda vez que a gente expor o miométrio que a gente fizer uma ressecção principalmente quando for perto do colo ou se não tiver um embaixo e um em cima né a gente ressecar o mioma um em cada parede ou pólipo também faça uma esteroscopia pós-operatório depois de 30 a 90 dias porque a gente expôs o endométrio realmente a gente alcança a camada basal nesses casos na parte posterior e na parte anterior na hora na hora que a gente solta o soro e uma parede encosta na outra aumenta a chance da gente formar a sinequia depois e sinequia é uma desgraça para diagnóstico principalmente no SUS porque essa paciente nem sempre tem possibilidade de passar no infertilêuta o ultrassom pega muito mal a ressonância também dá um diagnóstico super ruim também disso então pacientes nossos por favor do cachoeirinha que fizerem miomectomia seja aberta que entre no endométrio ou pós que fez com a gente no ambulatorial ou na cirúrgica vamos fazer uma esteroscopia depois de 30 a 90 dias para evitar esse tipo de complicação vou abrir para dúvidas e vou passar mais uma coisa para vocês aproveitem os materiais que a gente disponibiliza eu sei de esteroscopia mas acredito que deve ter para todas todas as áreas entra no youtube a gente está com 700 inscritos agradecer deve ter alguns residentes que me ajudam que vem também eu encho bastante saco de funções para fazer eu tento tirar vocês um pouquinho da zona de conforto encho o saco de vocês para assistir aproveitem isso porque vocês tem uma vantagem vocês tem a vantagem de poder assistir e tirar dúvida não precisa só colocar doutor tem uma dúvida não sei o que não sei o que lá fica aquele negócio mecânico resposta curta também a gente pode discutir os casos assistam os vídeos vão atrás para ver principalmente se você não for esteroscopista tem muita coisa generalista acho que vale a pena assistir tirar dúvida depois e tentar jogar alguns casos específicos da minha especialidade para o dia a dia acho que isso ajuda muito mais do que para um ou outro por ano é que vai fazer a endoscopia e por último eu vou apresentar depois quem quiser não vou me prolongar muito esterology é uma plataforma de assinatura que eu dei nisso quem depois tiver um pouquinho de interesse quem quiser saber um pouquinho mais me procura no privado que eu explico e mostro como é que funciona acho que vai ser bem legal e vai ajudar vocês principalmente que a gente vai ensinar algumas coisas em que não está dentro do problema de vocês nem da faculdade nem da residência e vai ensinar vocês a não quebrarem tanto a cara na vida tá bom vou abrir para dúvidas agora comentários reclamações solicitações hoje como não estava o Luizão aqui ficou todo mundo um pouco mais calado aqui hoje ficou todo mundo um pouco mais tímido alguém quer falar alguma coisa ninguém quer falar nada nem envia o chat aqui se tem alguma coisa não tem nada no chat hoje está uma pobreza aqui essa aula vamos encerrar que desgraça isso aqui vou ficar ou muito feliz que foi muito explícito ou vou ficar muito triste que ninguém assistiu Mari Piton me salva aí fala alguma coisa acho que ninguém está escutando nada foi ótimo beleza foi ótimo chefe beleza ninguém está com muita obrigado Arthur você sempre me salvando vou ter que fazer os cortes dessas besteiras que eu falei agora beleza bom dia doutor salve salve decidi mandar por áudio mais fácil quando a gente tem olhando pela classificação do figo quando a gente tem um mioma que tem uma classificação que tem um acometimento miometrial também seja um figo 3 enfim que não tem um componente 100% submucoso de maneira nenhuma não tem nenhum estudo que fala sobre fazer uma miomectomia via vídeo via VHC ou algo do tipo por exemplo porque eu entendo que assim um comprometimento muito grande de miométrico é aquilo que o senhor falou na aula você acomete grandes estruturas causa tem maiores riscos de cicatrizes e de distóxido da anatomia mas enfim ficou essa dúvida aí se eu puder falar um pouco sobre isso se tiver algum trabalho e tal vou pegar o seguinte porque a Mari perguntou a mesma coisa mas a mesma coisa ela complementou a tua pergunta perguntou em quantos tempos a gente pode fazer a miomectomia então é o seguinte que mioma que vai atrapalhar a paciente engravida além do 0, 1 e 2 que estão pegando a cavidade pode também atrapalhar o mioma o 3 o 3 é aquele que margeia o endométrico se esse mioma é um 4 que ele está só miometrial e está uns 2, 3 ou 4 milímetros já distante da parede provavelmente ele não vai atrapalhar só uma curiosidade também é é um pouco difícil para vocês entenderem isso eu tenho um videozinho bem legal acho que naqueles vídeos que ficam arquivados do Stories no Esteloscopia BR de um vídeo que a gente fez aí no Cachoeirinha que ele explica mais ou menos assim com os desenhos a questão de linha de força toda vez que a gente deixa eu eu vou fazer um negocinho aqui que acho que vocês vão entender toda vez que eu entro e coloco o soro dentro dessa cavidade eu crio uma linha de força dessa forma para toda a cavidade então eu empurro esse mioma contra a cavidade tem alguns miomas que eles com G2 por exemplo que eles ficam a um milímetro eles estão na cavidade hidometrial mas muito pouco e na hora que eu expando essa cavidade com a distensão eu empurro ele para dentro então na esteloscopia cavidade perfeita aí essa paciente faz a ultrassom e ele está lá a um milímetro da cavidade hidometrial eu não estou respondendo a sua pergunta mas eu estou só fazendo o início para a gente entender a sua e a da Mari teve uma vez que eu estava com a Eliana que é uma infertilêuta e ela chegou para mim e falou assim Thiago você me avalia uma cavidade que esse paciente tem um mioma que ele acha que ele está dentro da cavidade eu entrava lá metia 80 de pressão cavidade boa ela falou poxa vamos avaliar ela pegou essa paciente trouxe o ultrassom tirei o esteloscópio e botou o ultrassom Thiago está aqui eu entrei e falei não não está é na cavidade ela entrou e falou está aqui peguei o aparelho coloquei a 80 e fui reduzindo a pressão conforme eu fui reduzindo a pressão o que foi o miométrio faz essa linha de força aqui empurra o mioma em direção a cavidade endometrial ele empurrou contra a cavidade endometrial venceu o meu soro e o mioma apareceu então a primeira coisa a linha de força a gente tem que trabalhar com a linha de força segundo a questão mioma G4 desculpa mioma 4 a gente não vai entrar a gente só vai operar o mioma 3 tá deixa eu ver se eu encontro aqui eu vou acho que tem que acertar vou colocar um videozinho de uma miomectomia intramural que acho que é esse aqui e a gente vai comentando a gente pode fazer eu dou preferência pra fazer miomas intramurais esse 3 posso fazer em vários procedimentos que acho que foi a Mari que perguntou quantos eu posso fazer por quê? porque eu posso fazer essas miomectomias repetitivas eu posso fazer a cada 30 40 dias não lese o endometrio a recuperação da cavidade ele é muito rápida então se for um mioma que tenha 3, 4, 5 centímetros eu prefiro fazer por esteroscopia nem que eu tenha que fazer 3 ou 4 procedimentos esteroscópicos do que um laparotômico ou um esteroscópico porque melhor o futuro reprodutivo dessa paciente por quanto tempo tá então é o seguinte criança paciente foi me dado falou assim olha Tiago tem um mioma na parede posterior ele tá a 1 milímetro da cavidade então assim não dá pra ver onde que ele tá então a primeira eu fiz primeiro uma ressecção em que eu errei a primeira não fui em cima dele então vocês vão ver aqui foi a cegas realmente eu fui em cima do tração que eu acompanhei aqui o que eu achava que era o mioma e não era bem aqui ele era um pouquinho pro lado com o tato eu percebi onde que ele tava mas uma importância de não usar por exemplo a gocerilina encontrei o mioma ele tá aqui então agora por exemplo usando força mecânica você vai soltando o mioma da cavidade e a pseudocápsula a pseudocápsula não é só importante na laparotomia ou na laparoscopia mas também na esteroscopia além de sangrar menos ela ainda melhora a cicatrização da paciente então agora exige tempo exige isso aqui foi tudo cortado isso aqui é a massagem uterina é você soltar o soro abrir o soro e cada vez que você vai fazendo isso aquela linha de força vai empurrando o mioma pra fora em caso de miomas maiores que foi a Mari que perguntou ou a Laura agora eu não sei esse mioma vai sendo empurrado então no segundo tempo geralmente esse mioma que era intramural ele tá praticamente já ou G1 ou G0 pra fora da cavidade uterina é pra fora da cavidade endometrial ele tá em terim então me facilita eu dou preferência pra esse tipo de procedimento eu prefiro fazer duas, três ou quatro miomectomias esteroscópicas do que fazer uma aberta ou laparoscópica e aqui no final foi ditado lógico não foi nessa velocidade a gente vai soltando aqui devagarzinho vai empurrando devagar o mioma e vai soltando ele bonitinho e a recuperação dessa desse leito dessa dessa depressão ela é rápida isso aqui às vezes em menos de quatro cinco horas o miométrio ele já empurrou pra cima ele já formou e o endometrio em um ciclo já é capaz de recobrir eu tive um caso de uma paciente que foi essa questão a gente fez em duas foram duas esteroscopias e que a gente tirou o miômetro a moral grande e depois de 15 dias que essa paciente fez o segundo procedimento por coincidência ela foi na infertilêuta e veio comigo e falou poxa doutora acabei de fazer lá um exame com a doutora fez um tração e mostrou que ainda tem uma retração sobrou falei estou com o aparelho aí vamos fazer a gente fez uma ambulatorial na hora que a gente entrou tinha um restinho necrosado de uns quatro cinco milímetros entrou com a pinça deu uma cutucada saiu cavidade bonita se eu não tivesse visto essa paciente eu não tivesse feito essa esteroscopia nela eu não ia falar que tinha sido operada porque a recuperação é muito rápida o travesseiro da NASA ele levanta essa depressão rapidinho ela levanta rapidinho o endometrio recobre também em menos de um ciclo então isso aqui vocês podem ver que aqui no final da cirurgia metade da depressão já estava jogado para fora então acho que assim é um tratamento bem viável exige um pouco de experiência mas acho super legal para ser feito o morcelador para essa intracavitária não é legal porque ele não consegue abrir essa cápsula mas depois que abriu ele é muito mais seguro ele é muito mais tranquilo e por uma coisa que vocês sabem que eu considero muito o custo dele é exatamente igual é praticamente igual ao custo da alça bipolar então se essa paciente tiver um comprometimento endometrial acho que vale a pena aí tentar utilizar o morcelador respondido Arthur eu dei uma volta e não respondi o que você perguntou beleza a Laura perguntou o tipo de progesterona e qual combinado eu gosto de todos aqueles que dão atrofia endometrial tá e quanto tempo usamos para dizer que que não respondeu o tratamento clínico então tá assim eu gosto bastante do gestodeno quando é combinado ele tem uma ele tem uma capacidade de atrofia endometrial boa tá isso é o tipo de coisa que também depende da paciente tem paciente que eles chegam para mim e falam eu tenho mioma e não sangro porque o tal anticoncepcional mantém deixo mantido o sistema introterino ele funciona muito bem para sangramento porém ele é contraindicado para pacientes que tem o mioma intracavitário então ele a gente perde um pouquinho desse mioma desse tipo de tratamento e o tempo geralmente a gente pede a paciente aguardar 90 dias né para o tratamento e no máximo até 180 e por 180 se a paciente não respondeu a gente faz o tratamento mas a gente tem que ter também aquela questão da individualização então se a paciente teve o começou o tratamento clínico e não respondeu e falou doutor eu não aguento mais meu sangramento tem que respeitar a vontade da paciente você vai orientar não quer aguardar 90 dias ela fala sangro muito ou se ela não fala nada e tiver tendo algum comprometimento clínico anemia aí acho que vale a cirurgia a gente tem que também a gente tem um livro para a gente se embasar trabalho para falar o que é mais seguro o que é melhor mas a gente tem que também compartilhar esse tipo de coisa com a paciente a gente tem que ter empatia também com elas a gente tem que entender o que a paciente está precisando e assim o sangramento o mioma geralmente ele não mata mas ele castiga a paciente então se a paciente sangra ela não tem relação direito ela não trabalha direito ela não consegue fazer as atividades não só laborais mas atividades sociais junto então a gente tem que entender o quanto que isso atrapalha a vida da paciente para poder fazer o tratamento então não tem o tempo real o tempo ideal é 90 dias 90 dias no mínimo e 180 no máximo na vida real é se a paciente não está sendo atrapalhada de forma tão importante a ponto de ela poder aguardar 90 dias beleza Laura? mais alguma coisa maravilha galerinha vou ser bem sincero para vocês depois eu vou sair na verdade até de um feedback de vocês porque assim eu gosto mais dessas aulas papum essas aulas direto eu não curto muito aquele negócio de falar assim olha o mioma é tal 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 o mioma é não sei o que não sei o que lá esse tipo de aula eu acho que é obrigação de vocês sentarem a bunda na cadeira e estudarem porque isso é coisa tipo de informação fácil esse é tipo de coisa que vocês podem pegar por exemplo em 5 minutos vocês abrirem então poxa hoje a aula é mioma pô senta lá a bunda na cadeira pega lá qualquer tratado que tiver de vocês pode ser até o tratado de 1990 e fala o que é mioma mioma é doença benigna tal coisa parte celular porque isso geralmente não muda muito acho que o nosso papel aqui é tentar guiar algumas atualizações condutas novas e tentar guiar o generalista que eu quero que vocês saiam daqui não fazendo miomectomia esteroscópica eu quero que vocês saiam daqui diagnosticando orientando a paciente orientando a paciente os tipos de procedimento que ela pode fazer e indicando direito se vocês não forem esteroscopistas depois e sabendo as vantagens de tratamento se tem que tratar ou não então depois por favor deem o feedback vê se realmente isso é melhor acho que uma aula aqui não vai dar uma hora acho que é muito mais produtivo para vocês do que aquelas aulas de 50 minutos aquele negócio eterno que não leva a nada acho que acaba atazanando passou de 50 minutos uma hora vocês já estão com o saco na lua e eu também beleza pessoal brigadão aí pela atenção de vocês semana que vem vai ter uma aula do doutor Geraldo Maurício sobre endometriose dê uma olhada antes dá uma estudadinha rápida aí percam 10, 15 minutos antes para ver sobre endometriose que é a hora que vocês têm para tirar dúvida ou às vezes até falar poxa tem uma informação que não bate e gerar uma discussão que é isso que melhora a aula e a discussão cirúrgica beleza pessoal um abraço para vocês brigadão aí pela presença até mais tchau 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 tchau